O Plano de Defesa Agropecuário do Mato Piba foi apresentado hoje na cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães. Formada por partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a região de Mato Piba é uma das principais áreas do mundo em expansão na produção de grãos. São 337 municípios que representam quase 13% da produção de grãos no Brasil. Durante o evento de hoje, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também anunciou a doação de nove tratores para municípios baianos e ainda a aquisição de uma perfuratriz e de um caminhão. Além disso, os prefeitos baianos assinaram um termo de adesão às metas do programa, como a garantia de assistência técnica para os produtores rurais.